Essa é a melhor e mais deliciosa coxa de frango que você já viu. Comece cortando 500 gramas de batatas descascadas. Primeiro corte ao meio, depois ao meio novamente, por fim em cubinhos. Em seguida passe tudo para uma panela grande. Acrescente água até cobrir. Meia colher de chá de sal. Tampe a panela e deixe cozinhar até ficarem macias. Quando isso acontecer, escorra toda a água e passe as batatas para uma tigela média. E com a ajuda de um amassador de batatas, amasse tudo muito bem até virar um purê. E reserve aí ao lado. Agora, em uma outra panela grande, acrescente 1 kg de coxa de frango, água bem quente até cobrir tudo, duas folhas de louro, 6 grãos de pimenta do reino, Tampe a panela e deixe cozinhar por 25 minutos. Após ter passado esse tempo, escorra toda a água do cozimento. Depois, retire a pele da coxa e toda a carne do osso, assim como eu fiz. E reserve o osso limpo aí ao lado. Agora, corte a carne em pedaços menores e passe para uma tigela grande. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Nessa mesma tigela, acrescente o purê de batatas, 250 gramas de queijo mussarela ralado, uma pitada de pimenta do reino, e uma colher de chá de sal. Misture tudo muito bem até homogenizar. Agora, pegue uma porção dessa massa e boleie, assim como estou fazendo. Em seguida, coloque um osso que reservamos e molde em formato de coxinha, desse jeito. Repita esse processo com toda a massa. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Após ter feito isso, empalhe essas coxinhas. Para esse processo, passe ela em farinha de trigo, depois em ovo batido, por fim, em farinha de rosca. Repita esse processo com todas elas. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Depois disso, em uma panela grande em fogo médio para baixo, acrescente 1 litro de óleo. E quando o óleo estiver quente, coloque as coxinhas e frite até que fiquem douradas. Por fim, retire do óleo quente e deixe escorrer o excesso de gordura em um prato com papel toalha. Aquela receita já está pronta. Você pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!